Madrugada central de flagrantes e diversas situações. Outras situações aconteceram no período da tarde, mas foram finalizadas agora já bem à noite. E nós viemos aqui, inclusive, para mostrar para vocês alguma dessas situações. Uma, por exemplo, envolve este veículo aqui, que foi um veículo roubado. Este homem que você vê aí, de costas agora, é o Gabriel Henrique da Silva. Ele já tem três passagens pela justiça. Uma dessas passagens, roubo. E o que ele estava fazendo? Roubando. Estava solto, por isso que ele estava cometendo outros crimes. De acordo com a polícia, tudo começou na região do Crimeia Leste. Ele estava com um comparsa e chegou e abordou a vítima que estava dentro deste carro aqui. Ele levou tudo, levou a bolsa, levou dinheiro, tudo que a pessoa tinha. É claro, o carro também. E fugiu. Mas não foi muito longe. Na região do Negrão de Lima, logo que a polícia tinha todas as informações, porque é muito importante que você, vítima, faça a denúncia rapidamente. Foi isso que a vítima deste roubo fez. Uma denúncia e a polícia foi atrás. Encontrou ele com uma arma na cintura. Esta arma calibre .38, bem municiada. E também conseguiram recuperar o carro e todos os pertences. Já em outra situação, o outro homem foi preso, Leonardo da Conceição Bispo. Desta vez, em outra região aqui na capital, Jardim Novo Mundo. E uma situação diferente. Mas a polícia, ela sabe que os bandidos, eles tentam inovar, mas não são muito inteligentes. Então a casa cai, né? Olha, eles estavam em um carro de cor branca. Este carro aí, que está com as portas abertas, ainda foi durante o dia, no final da tarde, no Jardim Novo Mundo. Ele viu uma viatura da polícia militar e ficou nervoso. Por quê? Porque devia, né? Claro. A polícia parou o carro, fez uma abordagem de rotina e ali fez uma busca dentro do veículo. Olha o que eles encontraram. Cinco celulares. Agora, o lugar onde esses celulares estavam escondidos, gente, dentro da caixa de fusíveis do veículo. Ele escondeu ali, mas colocou um parafuso diferente. Os policiais olharam e falaram, vamos abrir isso aqui? Tem alguma coisa errada. E realmente tinha sim. Eles recuperaram esses celulares aí, trouxeram aqui para a central de flagrantes, junto com os presos, né? Primeiro, o primeiro preso aí deste roubo, deste carro e agora destes celulares, que contou a seguinte história. Diz que comprou esses celulares sem procedência, sem nota e com certeza com valor bem abaixo de mercado, quando ele saía de uma festa em frente ao parque de exposição agropecuária que fica aqui na cidade. Bem, essa história ele vai ter que contar melhor agora, porque ele está detido e, assim como ele, outros presos também e foragidos que foram recapturados na última tarde e na última madrugada.